E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Onyx Games e no vídeo de hoje nós vamos falar da equipe ou do esquadrão CD. CD, de Final Fantasy VIII. Eu vou explicar um pouquinho da história dos CDs, né? Da criação, pra que eles foram criados, na verdade, né? E pra gente poder entender um pouquinho aí, já que nós estamos jogando e finalizando o Final Fantasy VIII, beleza? Então, bora começar. CD, um codinome para a Força Mercenária de Elite de Balambi Garden. CD, Especialistas em Combate. CD é uma Força Mercenária em Final Fantasy VIII, cujos agentes se formaram em Balambi Garden. CD é uma Força Mercenária para contratar, conduzir missões em todo o mundo como agentes de apoio a batalhas e também a agentes secretos. Seus serviços são solicitados por governos e civis. Suas tarefas vão, desde fornecer apoio militar para proteger civis, a matar monstros. Apenas Balambi Garden treina cadetes da CD, mas os membros de outros jardins, ou gardens, podem ser transferidos para Balambi para o exame de campo. Todos os CDs estão estacionados em Balambi. Os CDs se especializam em alto nível através do uso das Forças Guardiães. A Força Mercenária de Balambi Garden, alunos com 15 anos ou mais podem participar dos exames escritos e de campo. Eles devem passar nos dois exames para se tornar CD. Os membros da CD são pagos pela Garden, de acordo com as suas qualificações. Na Garden, seu status não é diferente do dos outros alunos. A CD realiza missões em todo o mundo. A maioria das missões envolvem apoio de batalha e trabalho secreto. A CD está em alta demanda por grupos que exigem uma pequena força de especialistas disfarçados. Comissões feitas através de tais despachos são uma parte importante da renda de Balambi Garden. As operações de batalha do CD são conhecidas por seu uso hábil de magia. Balambi Garden pesquisa o uso de GF, ou Guardian Force, em conjunto com os protagonistas. Para isso, os membros de Balambi Garden dominam as formas mais poderosas dos Summons. A História A feiticeira Aida e Cid Kramer eram um casal que viviam na costa do Sentra, perto de um farol. Aida administrou um artefato para as crianças órfãos da Guerra das Feiticeiras. Aida administrou um orfanato para as crianças órfãos da Guerra das Feiticeiras. Um dia, uma bruxa moribunda do futuro apareceu no orfanato de um portal do tempo, ao lado de um adolescente, Squall Leonhardt, que Aida reconheceu como uma visão mais antiga de um menino que está sob seus cuidados. A feiticeira morreu e transmitiu seus poderes para Aida. E Squall se dirigiu a ela formalmente com uma saudação. Aida ficou confusa quando Squall se apresentou como um CD da Garden, mas Squall disse que eles eram uma ideia dela. Aida disse que pode haver apenas um Squall nesse momento, e o adolescente Squall desapareceu no portal do tempo. Aida chegou a acreditar que um dia Squall, um menino em seu orfanato, derrotaria uma feiticeira do mal. Para prepará-lo para esta aprovação futura, Aida e seu marido Cid deram início a Garden para treinar Squall como um agente do CD, junto com outros aspirantes e crianças do orfanato. O estabelecimento de uma força militar antifeiticeira era visto como um perigo para Aida, já que ela mesma era uma feiticeira. E Cid e Aida decidiram que não podiam mais ficar juntos. Enquanto Cid avançava com o projeto Balambi Garden, encontrando o Shumi, chamado Nork, e recebendo seu apoio financeiro, Aida se escondeu no navio White CD, com a irmã adotiva de Squall, Elone, e outros órfãos do orfanato que não foram adotados ou inscritos no programa. O verdadeiro propósito de Cid como uma força antifeiticeira foi ocultado, e o Norg surgiu com a ideia de vender os serviços da Cid e, assim, a mesma Cid foi formada como uma força mercenária para a contratação. Como o verdadeiro propósito de Cid seria lutar contra uma feiticeira, eles se especializaram em uso de magia, a saber, no uso das forças guardiães, apesar da controvérsia em seus supostos efeitos contraditórios. Squall cresceu em Balambi Garden e treinou para se tornar um Cid sob o olhar atento do diretor Cid, embora ele nunca tenha aprendido sobre seu significado ou papel na fundação. Doze anos depois, a Cid se tornou uma força militar robusta, conhecida em todo o mundo, mas o relacionamento de Cid e de Norg se deteriorou, com Norg forçando a Cid a ser um empreendimento comercial puro, enquanto Cid ainda se prepara para o dia que Squall enfrentará uma feiticeira. Enviados para uma missão, eventos estranhos estão se desenrolando, quando Elone chega a Garden no navio White Cid e diz a Cid que Aida os abandonou. Aida surge em Timber, onde o presidente de Galbadia, Winser Delin, a anuncia como nova embaixadora. Seifer, um cadete que falhou em se tornar Cid e rival de Squall, toma o presidente como refém e é levado por Aida, que o convence a trabalhar para ela. Durante a comoção, o retorno a Balambi Garden torna-se impossível e o grupo de Cid e de Squall se retira para a Garden de Galbadia para novas ordens. O mestre da Garden de Galbadia, Martini, envia Squall e sua equipe para assassinar a feiticeira, Squall desconhecendo sua verdadeira identidade. Aida derrota Squall com seu ataque Ice Strike e os Cid são feitos prisioneiros. Durante o cativeiro, Aida faz Seifer torturar Squall para extrair informações, a saber, divulgar o verdadeiro propósito da Cid e a razão pela qual perseguem feiticeiras. Nesse ponto da história, Aida já está sendo controlada mentalmente por uma feiticeira mais poderosa de um futuro distante. Os Cid e de Balambi Garden, liderados por Squall, entram em uma guerra contra as forças de Galbadia Garden, lideradas pelo rival de infância, Seifer, na Batalha das Gardas. Aida explica que ela foi possuída por uma feiticeira do mal, Ultimessia, que reside no futuro. O objetivo de Ultimessia é a compreensão do tempo e para alcançá-lo, ela envia sua mente de volta no tempo para possuir outras bruxas para procurar a irmã de Squall, Elone, que tem poder sobre o tempo e misteriosas habilidades telepáticas. Nesse ponto, Squall não se preocupa mais com o Cid e com a guerra contra as feiticeiras. No entanto, se preocupa com uma garota por quem ele se apaixonou, Hinoa Ertile, que entrou em coma durante a batalha contra a possuída Aida. Depois de salvar Hinoa, é sabido que ela herdou os poderes da feiticeira Eiria e se tornou a nova feiticeira do momento. Hinoa é cética em relação ao futuro, já que Squall ainda é o líder da Cid, um exército anti-feiticeira, mas Squall garante que Hinoa não é seu inimigo. No fim, os Cid confrontam Ultimessia no topo de seu castelo, onde ela expressa seu desprezo pelos Cid e fala do evento como se ele fosse predito. O feitiço de compreensão do tempo quebra com a morte dela e a linha do tempo começa a reverter para sua forma original. De volta a Balambi Gardner, os Cidis comemoram sua vitória sobre Ultimessia, com Aida e Cid também presentes. Embora a vestimenta casual seja geralmente usada devido à natureza encoberta das missões Cid, A Cid tem um uniforme formal emitido para seus membros após a formatura. Ele é usado durante a cerimônia ou devido à própria escolha do Cid. Ambos os uniformes lembram uniformes escolares japoneses. O uniforme masculino, modelado segundo o Gakuran japonês, tem um colarinho de pé abotoado de cima a baixo. O colar é parte de uma túnica preta com detalhes dourados e punhos castanhos. Calças são de perna reta e enfiadas em botas pretas até o joelho. Um cinto preto é usado com a túnica e um escudo azul, e prateado é usado sobre os ombros. O escudo se afunila com um ponto duplo na parte de trás. O uniforme feminino, inspirado no serafuku japonês, consiste em uma blusa preta com ombros azuis escuros, que reflete o design do colarinho estilo marinheiro. Anexado ao colarinho, há duas asas com efeitos dourados, pendurados no peito. Uma gravata marrom é usada como um fecho de metal adornado com o logotipo da Cid. O conjunto é completado com uma saia reta cortada logo acima do joelho. Embora o designer original pareça incluir meias pretas na altura do joelho e sapatos pretos, no jogo, os membros Cidis femininos usam botas pretas na altura do joelho para o seu uniforme Cidi completo, com os sapatos e meias reservados para o uniforme Cidi. Então aqui, galera, nessa parte a gente descobre um pouquinho da história dos Cidis, como pra que que foi criado, né? E também um pouquinho dos uniformes, tanto masculino como femininos. E agora a gente vai falar um pouquinho de algumas curiosidades aqui dos Cidis. Balambi Garden está localizada a leste da cidade de Balambi. Alunos, geralmente órfãos, frequentam essa Garden na esperança de se tornarem Cidis. É um dos três jardins ou gardens do mundo e é onde os Cidis são treinados. Embora não seja responsável pela formação dos Cidis, a Garden de Trábia e a Garden de Balambi realizam um programa de intercâmbio permitido que os Cidis de Trábia façam o teste escrito na Cid. Galbadia Garden não treina Cidis. No entanto, o contato é mantido entre os diretores de Galbadia e Balambi sempre que houver uma operação conjunta. Os estudantes de Balambi Garden podem ter aulas na Garden de Galbadia para crédito extra. White Cidi é um grupo mercenário offshoot encarregado de proteger a Eloni. O uniforme Cidis aparece em DC de Final Fantasy como uma roupa opcional para Squall. Poucas ou nenhumas mudanças foram feitas no design do uniforme para o jogo, e Squall empunha o revólver ou Lionheart enquanto usava. A versão arcade tem diferentes colorações do uniforme, incluindo uma versão branca reeminescente do Cid branco de Final Fantasy VIII. O logo da Cid tem algumas semelhanças com a vista aérea do estádio nacional Yo-Yoji em Shibuya, Tóquio. Então galera, esse vídeo foi um pequeno resumo da organização de Cid presente aí em Final Fantasy VIII e um pouquinho também do detalhamento do uniforme também dos Cidis, tá? Então galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar um like para ajudar na divulgação. se inscrevam no canal e na descrição do vídeo você encontra nossas páginas de divulgação e o nosso site oficial. Eu vou me despedindo por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo com mais informações aqui no Universo Nex. Um grande abraço e até a próxima.